Senhor irmãos, estou carregando o nome de Jesus Palavra do Senhor para o livro do Salmo, capítulo 124 Amém? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado Ora, diga a Israel Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado Quando os homens se levantaram contra nós Eles nos teriam tragados vivos Quando a sua ilha se acendeu contra nós As águas nos teriam subvergido E a torrente teria passado sobre nós Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles Escapamos como um pássaro do laço dos passarinhos O laço quebrou-se e nós escapamos O nosso estampou está no nome do Senhor Que fez os céus e a terra Amém? Vamos orar Quantos são gratos ao Senhor por esta manhã? Deus seja louvado Gratos pelo que o Senhor fez Gratos pelo que Ele faz E gratos pelo que Ele ainda irá fazer Amém, queridos? Feche os teus olhos Ele está aqui nesta manhã O nosso Deus Deus Todo-Poderoso Aquele que é Aquele que é Aquele que é Aquele que é a divina O alfa, o ômega O princípio e o fim A ele seja a honra A ele seja a honra A ele seja todo louvor Senhor, nós te adoramos Queremos entregar, Senhor A nossa adoração nesta manhã Entregar tudo o que somos Tudo o que temos Entregar, Senhor As nossas preocupações Diante de Ti, Senhor Pois só o Senhor Tem o controle de todas as coisas Pois só o Senhor Tem o controle de todas as coisas Nada foge Segura os teus olhos Para onde, Senhor, iremos nós? Se só o Senhor tem palavra De vida eterna Senhor, olha para nós Nesta manhã Olha para o Teu Filho Para a Tua Filha Para a Tua Igreja, Senhor Que se reúne nesta manhã Se reúne, Senhor Com o propósito de De agradecer o Teu nome De adorar o Teu nome De fazer o Teu nome E agradecido, Senhor Senhor, queremos Te louvar Bem-vizendo o Teu santo nome Te louvar, Senhor Para o privilégio De participar da Tua mesa Amém É É É Amém 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 Mãe Antes de as coisas E preocupações Mas Meu Senhor É Esta manhã Amém Entendendo que Ele é quem governa Entendendo que é Ele quem controla todas as coisas O meu trabalho e o seu trabalho é descansar dEle, meu irmão O meu trabalho e o seu trabalho é descansar do Senhor Descansar do Senhor É descansar dEle e saber que Ele é quem faz É descansar dEle e saber que Ele que governa É Ele que controla, Ele que muda todas as coisas E sobre a Tua Palavra nós estamos firmados, Senhor Sobre a Tua Palavra nós estamos firmados, Ele A Palavra essa que é verdadeira Olha pra nós nesta manhã, receba a nossa adoração Receba a adoração do Teu Filho e da Tua Filha Receba a adoração da Tua Igreja, Senhor A Palavra nós estamos firmados, Senhor Senhor, eu me prosto diante da Tua grandeza Senhor, eu me prosto aos Teus superes Senhor, eu me prosto por reconhecendo que Tu és soberano Senhor, eu me prosto por reconhecendo que Tu és acima de todas as coisas Senhor, o governo está nas Tuas mãos, Senhor O governo está nas Tuas mãos, Senhor E eu me prosto diante de Ti, Senhor, esta vez Para dizer ao Pai que nós dependemos de Ti Senhor, entra na nossa casa, lua o Senhor na nossa casa Senhor, cuida da nossa família Senhor, cuida dos casamentos, Senhor Dos nossos filhos, filhas Dos nossos entes queridos, Senhor Senhor, nós oramos pelo Brasil, Senhor Nós oramos por esta nação, Senhor Ah, Senhor Nós oramos por esta nação, Senhor Senhor, nos amamos como ministro da Tua Palavra Ah, Senhor Que possamos entender, ó Pai O índio do Senhor Não olharmos simplesmente pra nós Com as nossas preocupações Com as nossas faltas Mas que possamos cumprir o Teu índio, Senhor Que possamos cumprir o Teu índio, Senhor Trans forgiven Amin 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 Sabe que Deus é um peso muito grande Que responsabilidade sobre nós Responsabilidade de pregarmos o Evangelho De fazermos o nome do Senhor conhecido Há um peso muito grande sobre nós E o que nós temos feito nesses dias Será que nós temos nos preocupados Somente conosco Com as nossas coisas Ou deixado com que o Senhor Manifeste a glória dEle Através de nós Será que por onde nós temos ido Por onde temos chegado Será que o nome do Senhor Tem sido pregado Através de nós Porque muitas vezes Irmão não é o abrir da sua boca Não é o falar que você é crente Não Quem você é no seu trabalho Quem você é Na sua escola Na faculdade Quem você é Como as pessoas te conhecem Quem você é no seu trabalho A Bíblia glória vai dizer Se não fosse o Senhor Se não fosse o Senhor Que estivesse no nosso lado Quando os nossos inimigos Se levantaram contra nós Olha o que a Bíblia vai dizer As águas nos teriam subvergido E a torrente teria passado Por cima de nós As águas infetuosas Teriam passado Por cima de nós Mas a Bíblia vai continuar dizendo Bendito seja o Senhor Que não nos deu por presa Aos dentes deles A nossa alma foi salva Como um pássaro no laço dos passarinhos Rompeu-se o laço Quebrou-se o laço Desfez-se o laço E nós Nos vimos livres O nosso socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Que fez os céus E que também fez a terra Vem do Senhor De mais ninguém Vem dele Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Quem está disposto A adorar Nesta manhã Quem está disposto A adorar Nesta manhã Sem reservas Independente Do seu problema Independente Da sua dificuldade Independente Daquilo que você tem passado Talvez você entrou Aqui nesta manhã Com algumas preocupações Mas deixa eu te dizer Uma coisa Lance essas preocupações No altar do Senhor Aos pés do Senhor Porque certamente Ele tem controle De todas as coisas Ele não desiste De mim E não desiste De você Ele é o Deus Soberano Ele é o Deus Que cuida de mim E cuida de você Ele é o Deus Que sonda O teu coração Que sabe Das tuas preocupações Que sabe Das tuas faltas Ele é o Deus Soberano E é no nome dele Que nós vamos Agradecer E é no nome dele Que nós estamos aqui Reunidos Reunidas Para juntos Formarmos um grande coral E adorarmos a ele E glorificarmos a ele Aleluia Oh, aleluia Deus o seu melhor Nesta manhã Deus o seu melhor Nesta manhã Aleluia Ao rejeitado Ai, tu és Refugiado Encontro abrindo Aos teus pés Em meio às guerras És escudo E no teu nome Encontro salvação Venha o que tem fome Venha o que tem sede A mesa Está pronta Venha onde estás E vida encontrarás A mesa Está pronta Ao rejeitado O que tu és Tu és Refugiado Encontro abrindo Aos teus pés Em meio às guerras És escudo Diga o que tem fome E no teu nome Salvação Venha o que tem fome Venha o que tem sede A mesa A mesa Está pronta Venha o que tem sede Venha o que tem sede Venha o que tem sede A mesa A mesa Está pronta Venha o que tem sede Venha o que tem sede E vida encontrarás A mesa A mesa Está pronta Está pronta Venha o que tem sede Nós vamos declarar isso Nesta noite A porta aberta está A porta aberta está E o perdido Encontro ao mar De casa De casa De casa Pode entrar O que tem sede A desesperar Contando esse amor Que por amor Nos alcançou A porta aberta está A porta aberta está E o perdido Encontro ao mar E o perdido De casa pode entrar O que tem sede A desesperar A mesa está A mesa está pronta Venha o que tem sede Venha o que tem sede A mesa está pronta Venha o que tem sede Venha o que tem sede A mesa está pronta Venha o que tem sede Venha o que tem sede Aleluia o que tem sede Aleluia 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 Vamos declarar esta vez A guerra aberta está Pegar isso, pegar isso A porta aberta está A porta aberta está E o perdido O que tem sede O que tem sede A porta aberta está Que por amor Nos alcançou A porta aberta está A porta aberta está A porta aberta está E o perdido O que tem sede A porta aberta está E o perdido O que tem sede A porta aberta está A porta aberta está O que tem sede Venha o que tem sede Venha o que tem sede A mesa está pronta Venha como estás, que vida encontrarás A mesa está pronta Venha como estás, que vida encontrarás Venha como estás, que vida encontrarás Venha como estás, que vida encontrarás Que cometi Era eu Condenado Era eu Era eu Condenado Era eu Foi Era eu Foi 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 Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Era eu O condenado Era eu Era eu O condenado era eu Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Escanta, rosa, amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escanta, rosa, amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escanta, rosa, amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Era eu O condenado Era eu Era eu Condemado era Ele 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 Amém. 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 Nós te adoramos, Senhor. Pois mais dono de todas as coisas, Senhor. Mais dono de tudo, Senhor. Amém. Amém. Eu quero te convidar aally Sambano aqui, ó. Amém. Dizia ao Senhor quem Ele é E quanto você o ama Tudo vem dele e tudo volta para Ele Coloque uma oferta de amor, de gratidão, de gratidão Expresse a Tua gratidão ao Senhor Uma Tua oferta, um Teu dízimo Diga para Ele, Senhor Tu és aquele a quem eu amo E o controle de todas as coisas está nas Tuas mãos, Senhor É o Senhor quem abre a porta, é o Senhor quem fecha a porta O controle de tudo está nas Tuas mãos, Senhor Sabe, queridos, tudo vem dele e tudo volta para Ele Não é na força do meu braço, não é na força do teu braço Não é no teu conhecimento, no teu intelecto, não, não, não Tudo vem dele É lá abaixo, vem dele abaixo Vem, vem, vem mude Vem, vem, vem Amém. Amém. Mas quando te dizem hoje, se preparem. Porque enquanto eu olhava para você, eu via uma porta. Como se fosse de uma empresa. Deus está dizendo, se preparem. Porque eu vou colocar algo grande nas suas mãos Vou fazer você conhecido Não para a tua glória Mas para a minha glória Está dizendo, se prepare Busque conhecimento Busque sabedoria Porque eu tenho algo grande para colocar nas suas mãos Vai exigir conhecimento, vai exigir sabedoria Saber friçou Que é grande aquilo que o Senhor tem para colocar nas suas mãos Receba isso no nome de Jesus Receba isso Sabe queridos Deus é que nos dá algumas armas Para que? Para que nós usemos essas armas Amém? E essa canção vai dizer Lutamos com armas Armas de fé Lutamos com armas contra o nosso inimigo Contra aquele que se levanta contra nós Para nos derrubar Para nos destruir E essas armas que nós lutamos São armas que o Senhor tem entregue para nós São armas que o Senhor tem colocado A nossa disposição E muitas vezes nós não usamos essas armas Mas em nome de Jesus, meu irmão Seja munido nesta manhã Destas armas Seja munido nesta manhã Destas armas que o Senhor tem colocado À sua disposição Para ganhar Amém Adoramos a Ele Amém. 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 É claro isso. Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos veem e vão Teu trono acima está Teu nome multável é Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos veem e vão Teu trono acima está Teu nome multável é Eu te adorarei Eu te adorarei Vamos enganar nessa mulher Diga a fé Vitorioso és Na tempestade estás Teu trono acima está Teu nome multável é Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos veem e vão Teu trono acima está Teu trono acima está Teu nome multável é Vitorioso és Teu nome multável é Vitorioso es Vitorioso e Recapitado são Se a luz vem ao céu, nós formamos o poderoso é, grande oito é. Eu amo o teu pão, e dentro do outro poderoso é, grande oito é. Se a luz vem ao céu, nós formamos o poderoso é, grande oito é. Como o teu pão, e dentro do outro poderoso é, grande oito é. Se a luz vem ao céu, nós formamos o poderoso é, grande oito é. Se a luz vem ao céu, nós formamos o poderoso é, grande oito é. Teu nome infalível é, os reinos vem e vão, teu trono acima está. Teu nome infalível é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vem e vão, teu trono acima está. Teu nome infalível é, vitorioso é, grande oito é, grande oito é, grande oito é, grande oito é. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplausos Aplausos O louvor e a adoração Para todo o Senhor Amém A minha gratidão também se esteja Algumas pessoas especiais Que Eu aprendi A respeitar Amar E nutrir de uma amizade Sincera Conquistada no altar do Senhor Quero louvar a Deus pela vida Da pastora Sandra Deus abençoe a sua vida Que o Senhor continue Dando graça Que Deus siga te abençoando Te fortalecendo Que Deus Te acompanhe nesta jornada Permanecendo sempre firme Constante E abençoando vindas Como sempre a senhora e o seu esposo fizeram E fazem Deus abençoe a sua vida Estar aqui é Tanto que Complicado porque Todas as vezes Todas as vezes que eu estive aqui Eu Tive a alegria De viver aqui com o pastor Gilão E todas as vezes que eu chegava aqui E me dava um abraço muito caloroso E dizia para mim Esta casa é tua Nós te amamos Deus E na última vez que eu estive aqui Ele me deu um abraço muito demorando E ele chorou Nos meus olhos E eu lembro E eu lembro que Deus me usou Para falar com ele Que Deus tinha uma obra muito grande A realizar neste lugar E todas as promessas que Deus havia feito Para ele Deus vinha cumprido E as vezes nós não entendemos E louvando a Deus pela vida da pastora Santa Eu também me direciono A louvar a Deus pela vida do pastor Gilão E enquanto eu estava conversando com Nosso irmão Walter Esta semana O Senhor ministrou uma outra no meu coração O teu respeito Até compartilhei com Walter Você agora é o responsável Por nutrir Dar a vida Ao legado do seu Pai Pesa sobre os seus ombros A grande e árdua responsabilidade De dar vida A tudo aquilo que o seu Pai construiu Com lágrimas Com os joelhos no chão E com muita fidelidade a Deus O meu desejo É que jamais falte um olho sobre a tua cabeça E que as tuas vestes Permaneçam sempre brancas Que você possa continuar Dando vida Para o legado extraordinário do teu Pai O seu Pai partiu para estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor Mas a voz de um profeta nunca morre A voz de um profeta nunca morre A voz de um profeta nunca morre Sempre vai ecoar até a eternidade As palavras proferidas do seu Pai neste ano O profeta morre Mas a palavra de Deus permanece viva Que Deus abençoe a sua vida A sua família O teu ministério Que Deus lhe ajunte Porque não é fácil É uma trajetória muito difícil e desconfortável Mas Deus é em ti Deus lhe dá graça Deus vai te sustentar Vai te capacitar Para que você governe o povo que é dele E assim fazendo isso Eu tenho certeza Que as grandes obras que Deus Prometeu sobre a vida do teu Pai Se cumprirá sobre a tua vida E sobre a tua família Amém? Deus abençoe a vida também do pastor Leandro Junto com sua esposa Pastora Fabiana Casal abençoado Que eu aprendi a respeitar, amar E eu vou testificar algo aqui Pastora Leandro Que Deus fez Todas as vezes que eu Venho a esta casa Nunca fiz questão de Pedir alguma coisa Eu trabalho Não vivo da obra Louvo a Deus Porque o Senhor Me dá de saúde Para trabalhar e lidar da minha família E também não sou um aventureiro Eu tenho um pastor Eu congrego E eu aprendi isso Há 14 anos O quão importante é Nós dependermos de Deus E trabalhamos Só que tem momentos Na nossa vida Que nós passamos por apelo Por dificuldades Por circunstâncias adversas E na última vez Que eu estive aqui Eu estava passando por uma situação complicada Estava enfrentando uma crise Na empresa, no trabalho E estava passando por uma situação Financeira difícil E eu falei para o Senhor Ao sair de casa Eu vou para a tua casa Só tenho o dinheiro do pedágio Mas eu vou abençoar a minha igreja E vim para cá Não contei nada por volta Não contei nada para ninguém E o valor que eu estava precisando E o valor que eu estava precisando Naquele dia Era de 300 reais E foi exatamente o valor que eu estava precisando Que esta igreja me abençoou Sem saber de absolutamente nada Então eu agradeço a Deus Ao saudoso pastor Gideão Que abençoou o ministério Pastor Walter Estou profetizando Estou profetizando E muitíssimo A vida do pastor Leandro Muito obrigado mesmo Muito obrigado Eu sou eternamente grato Ao Senhor pela vida de cada um de vocês Amém Amém Deus abençoe a minha pastora de mim Sua esposa Sua família Valter Irmão Gil E toda a sua casa Eu sinto a presença de Deus No decorrer desta semana Eu estava pedindo ao Senhor Um direcionamento Uma palavra para Ministrar ao teu coração E eu me devocei Sobre as páginas da Bíblia Sagrada Pedindo a Deus uma palavra Mas chegando aqui O Senhor fez descer ao meu coração O texto da Bíblia Sagrada O qual eu quero Compartilhar com todos vocês Para tanto Você me trouxe a sua Bíblia Abra comigo por favor No livro dos salmos É uma manhã de gratidão a Deus O verdadeiro adorador Ele não vem buscar Ele vem trazendo Eu tenho certeza que todos nós viemos aqui Entregar algo para o Senhor Amém Se isto é verdade, diga amém Amém Salmo de número 103 Apenas dois versos da palavra de Deus Que nos diz assim Amém 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 Eu quero refletir com os irmãos, nesta manhã, sobre a beleza da gratidão. Quão importante é nós sermos agradecidos ao Senhor. E para tanto eu quero me ater a este texto que nós acabamos de ler. Mas antes de começarmos a extrair qualquer lição, qualquer pensamento deste texto, é importante nós fazermos uma análise deste Salmo. A primeira coisa a qual nós precisamos saber, por mais simples que seja, eu acredito que todos que aqui estão sabem tanto quanto eu. É que este Salmo foi escrito por Davi. Todos nós sabemos que houveram múltiplos autores que corroboraram para compor este Salmo, este Livro dos Salmos. Que é conhecido como o Inário do povo hebreu. E eu destaco estes personagens que são importantes, sendo eles Moisés, que compôs o Salmo. Davi, que compôs o Salmo, que compôs o Salmo, que compôs o Salmo, e os filhos de Coréia, que comporam dez Salmos. Fora estes nomes, os quais eu acabei de mencionar, outros também são conhecidos como autores anônimos. Que também cooperaram, corroboraram para a formação extraordinária deste Inário dos Hebreus e de todos os cristãos. A título de informação, esse livro foi escrito na Palestina e na Babilônia, no período de 1500 a 450 a.C. Esse Salmo, esse Salmo, ele é extraordinário, ou livro no mundo. Porque quantos de nós, em um momento de aflição, de angústia, de desespero, nunca recorremos a este livro? E o Salmo mais conhecido, de todo livro dos Salmos, é o Salmo de número 23. Mais conhecido do que o nome de Jesus Cristo. Existe um dos Salmos importantes, que eu posso citar, o Salmo 46, que revela para nós quem Deus é. O que Deus significa para todos aqueles que depositam nele a sua confiança. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia ou na tribulação. Glória a Deus. Existem outros Salmos, tão importantes quanto esses que eu acabei de mencionar. Mas todos eles servem de refugério para a alma batida, para a alma cansada, desesperada. E ao ler este Salmo número 103, este Salmo é extraordinário. E eu gostaria muito que você redobrasse a sua atenção, porque Deus vai falar conosco poderosamente. O Salmo de número 103, o qual estamos considerando, exprime da alma do salmista, ações de graças e louvor a Deus por sua bondade. A primeira coisa relevante deste Salmo é que o salmista está abrindo seus lábios, dilatando a sua alma adiante da presença de Deus e exprimindo seu louvor, a sua gratidão pela bondade de Deus sobre a tua vida. Ainda que este Salmo seja para todos os cristãos, ele é especialmente relevante para todos os pais, especialmente os homens. Assim, embora grande parte deste capítulo enfatize o papel dos pais, o Salmo 103 provê a todos os cristãos de instruções poderosas acerca de como se deve pensar, sentir e agir em resposta à misericórdia, bondade e compaixão de Deus. Nós estamos reunidos nesta manhã para participarmos da Santa Ceia do Senhor e nós vemos aqui, eu tenho certeza disso, sem sombra de dúvidas, com um coração agradecido a Deus. Por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, o que seria de nós? Nós não estaríamos aqui assentados neste lugar tão especial para celebrar o Senhor nesta manhã. Tem pessoas que entraram aqui nesta manhã, que tiveram uma semana difícil, ainda estão enfrentando algumas agruras na sua vida, decorrentes algumas situações que estão enfrentando, mas sobre todas as adversidades, sobre todas as agruras da vida, Deus te preservou em vida, Deus te deu graça, Deus te guardou, Deus te preservou, e Deus te trouxe nesta manhã, não para você ficar com a sua boca fechada, Deus te envianta, Deus te abençando, Deus te abençando, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Nós só estamos aqui porque Deus tem nos agasalhado com a sua graça E nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor Por tudo quanto Ele tem feito na nossa existência Eu sei que você pode estar enfrentando momentos difíceis na sua vida Mas isso não pode jamais te impedir De abrir a sua boca E de expressar a sua gratidão ao Deus que tem suprido Todas as tuas necessidades Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor Para louvar ao Senhor por sua bondade Para tão que eu nos convido para olhar juntamente comigo para este salmo Para poder nos ver como agradecido era o salmista Davi Se não vejamos A fotografia que temos neste salmo é de alguém profundamente Grato a Deus por tudo e portanto que ele fez na vida do salmista Davi E se tem alguém A luz das escrituras Que deveria ser grato a Deus que deveria ser grato a Deus por tudo e portanto Esse alguém era o salmista Davi Davi havia pecado contra Deus Ele havia adulterado com Bate-seba Só que Davi Só que Davi Ele é diferente de Saul Porque Davi reconheceu o seu pecado diante de Deus Davi Ele sente no seu coração, na sua alma O sofrimento causado pela desobediência E pelo pecado cometido diante de Deus E ele se arrepende Ele se prostra diante de Deus Quando depois de dois anos ele compõe o salmo 51 E ele declara para o Senhor Dizendo Não retires de mim o teu Espírito Santo E aqui surge uma pergunta O porquê dessa declaração do salmista Davi? O porquê Davi declarou Não retires de mim o teu Espírito Santo? Na verdade Davi estava dizendo para o Senhor Sem a tua presença Não há capacidade nenhuma De eu governar o povo que o Senhor entregou nas minhas mãos Eu dependo da tua presença Eu dependo do Senhor na minha vida E sem o Senhor eu não posso Eu não faço absolutamente nada Não retires de mim o teu Espírito Santo Porque sem a mão de Deus sobre a vida do rei Davi Ele não tinha capacidade de governar o povo de Deus Ele se rende Ele reconhece o seu pecado E quando nós pecamos diante de Deus Pode ser um crente Que se acham mais vulnerável entre nós Com os seus deslizes Com os seus erros Com as suas fraquezas Quando você toca os seus joelhos diante de Deus Quando você se prostra Quando você se arrepende Deus é poderoso Para te perdoar de todos os seus pecados E sobre as nossas vidas Ele libera a sua graça Nos dando acesso novamente A tua presença Porque o que faz divisão entre homem e Deus É os seus pecados Mas quando arrependidos somos Deus abre de novo o acesso a sua presença Porque quando nós nos arrependemos Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado Este o Senhor não rejeita Aleluia Eu não sei se você entrou aqui nesta manhã de baixo De acusações do adversário Dizendo aos seus ouvidos Que você não é digno Que você não é digna Que nós não somos dignos de estarmos aqui É verdade Nós somos fatos Somos pecadores Mas sobre tudo isso Sobre todas as acusações Do nosso inimigo Ao sangue de Jesus Cristo Sobre as nossas vidas Que é a placa ira de Deus E que nos dá acesso Livre e restrito A sala do trono Ao santo dos santos Nada e nem ninguém Pode nos impedir De entrarmos no lugar santíssimo Para adorar ao Senhor Para noificar o Seu nome Nós somos pecadores Mas Ele nos santificou Pelo sangue Que Ele vertou na cruz do trabalho Portanto, nós somos santos Pelo sangue do sangue de Jesus Cristo Que foi garantido na cruz do trabalho Portanto, nós somos santos Portanto, nada e nem ninguém Pode te impedir de estar aqui De abrir a sua boca Para glorificar o Deus Que nos recebe O Deus que te escolheu O Deus que te chamou O Deus que te deu banho com o sangue E que te abençoe com a sua graça E que te abençoe com a sua graça E que te abençoe com a sua graça Amor aos anjos As hostes celestiais E as obras criadas por Deus A bem-dizê-lo também Escute isso O salmo se concentra totalmente Do lado de bem-dizê-lo Senhor Verso 1 e 2 Do texto que lemos Bendiga o Senhor Bendiga o Senhor Ó minha alma Eduque a mim Bendiga o Seu Santo Nome Bendiga o Senhor Ó minha alma E não se esqueça De nenhum dos seus benefícios Mas quais são os benefícios Pelos quais o salmista Está bem-dizendo ao Senhor Para entendermos isso Precisamos recorrer ao texto que lemos E eu peço que você me acompanhe Vejamos a lista Que o salmista faz Para expressar a sua gratidão ao Senhor O porquê o salmista Está bem-dizendo ao Senhor Ele nos responde Ele diz É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades E todas as tuas Infermidades Que redime a tua alma Da perdição E te coroa De eternidade De misericórdia Que enche a tua boca De bens De sorte Que a tua mocidade Se renova Como a rábia O Senhor Pai justiça E juízo A todos os oprimidos Fez notório Os seus caminhos A Moisés E os seus feitos Aos filhos de Israel Explodisco O salmista Está trazendo A memória A lembrança Os feitos Extraordinários De Deus No decorrer da história Do povo de Israel Ele conhecia A história Do povo hebreu E ele está dizendo Em louvor E gratidão A Deus Eu conheço A história De como o Senhor Abriu o mar vermelho Para o povo de Israel Passar Com os pés E os juros Eu conheço A história De como o Senhor Para as áreas Do rio Jordão Para que os sacerdotes E Josué Passassem Pelo rio Em tempo de cheia E as águas Permaneceram Paradas Eram as próprias Mãos de Deus Parando as águas Pedendo as águas Para que o povo Passasse Para o outro lado Ele está trazendo A sua memória Os feitos Extraordinários De Deus E o que nós Podemos Aprender Com o salmista Nós também Precisamos Trazer A memória Tudo aquilo Que Deus Já fez Tudo aquilo Que Deus Faz E continuará Fazendo Por nós O nosso problema É que no momento De desespero De angústia De prova De privação De privação De provação Nós nos esquecemos Dos feitos Extraordinários De Deus De toda a bondade Que Ele nos alcançou O problema O problema É que no momento Da luta Nós nos esquecemos De olhar De olhar para trás E ver as vitórias Que Deus Já nos fez Conquistar Pela sua mão Forte e poderosa E no momento De desespero Queremos parar Desistir De proceder Mas o Senhor Me traz Esta manhã Para lhe dizer Começa A trazer A sua memória As vitórias Que eu já Lhe concedi Começa A fazer Uma introspectiva De quantas vitórias Eu já Lhe concedi Traz A sua memória Quantos Livramentos Eu já Lutei Não era nem Para você Estar aqui Mas a minha Mão Te cobriu A minha Mão Te guardou A bala perdida Não te alcançou Era para eu Roubar um carro Mas eu Te guardei Eu Te lidei Porque eu Sou Deus De toda a história E eu Ludo Aleluia Era o mesmo Ontem Hoje E o será Eternamente O nosso Deus É imutável Será que você É grato a Deus Por tudo Por tudo Quanto ele Vem feito Na sua vida Não era nem Para você Ter nascido Era para você Ser vítima De um aborto Mas ele Te enxergou Não é porque Você é bom Que você está aqui É porque A misericórdia dele A bondade dele Te alcançou E a questão E a questão é O que eu estou Fazendo Neste lugar Diante Da presença Dele Nós não devemos Vire aqui Somente Para Descarregarmos As nossas Emoções Os nossos Problemas Os nossos Gilemas Não que Deus Não esteja Atentando Para as nossas Dores Mas Deus Se agrada De filhos Agradecidos Porque na medida Que você Entra Neste ambiente Sobrenatural Porque este ambiente Não é natural Este ambiente É sobrenatural Quando você Entra Na presença Dele E se prostra Diante Do teu Altar E começa A adorar Começa A agradecer Começa A expressar O teu Louvor O Deus Que te conhece Ele te cura Ele te lida Ele trabalha Ele age Em tua vida E na tua família Culto é homenagem Culto é Agradecimento Culto é Reconhecimento Culto é Tributo Ao Deus Que nós Servimos E que não Nos tem Desamparado Mas é só Esses benefícios É claro É claro É claro que não Ele Ele voltou Dizendo Não Repreenderá Perpetuamente Nem para sempre Conservará A sua ira Não nos Tratou Segundo Dos nossos pecados Nem Servimos Segundo As tuas Iniquidades Pois Quanto É o céu Que está Elevado Acima Da terra Assim É grande A tua Misericórdia Para os Que Odeem Depois De apresentar Esses benefícios Os quais Nós Também Recebemos Do Senhor O salmista Ele nos Faz enxergar A luz Neste texto O que Ele quis dizer Ao Senhor Com as Palavras Que ele Direcionou A Deus Dizendo Bendigo A minha alma Ao Senhor E a pergunta Que surge Aqui É a seguinte O que Significa Bem dizer Ao Senhor Primeiro Bem dizer Ao Senhor Significa Falar Bem Da grandeza E da bondade De Deus Você tem Prazer Em falar Bem Da bondade Da grandeza De Deus Por onde Você passa Nos lugares Aonde você Frequenta Você tem Prazer Na sua Alma Alegria No seu coração De falar Bem Da bondade Da grandeza De Deus Sobre a tua Vida Nós Devemos Exercitar Isso Falarmos Da bondade Da grandeza De Deus Onde Quer Que este Deus Independente O lugar Independente O cenário Da nossa História Nós Devemos Abrir Os nossos Lábios Para Parabéns Da bondade Da grandeza De Deus Porque Ele É digno De ser Adorado Mas não É Somente Isso É quase Sinônimo De louvor Salmo 34 1 O salmista Leão Nas duas Coisas Desta Maneia Presta Atenção Bendirei O Senhor Em todo O tempo Eita Jesus Seu louvor Estará Sempre Nos meus Lábios Observe A palavra Lábios Seu louvor Estará Sempre Nos meus Lábios Portanto Bendizer Ao Senhor Significa Falar Acerca Cantar Acerca Da bondade Da grandeza De Deus É mais ou menos Assim Para exemplificar É você Lavando louça E abrindo a boca Para adorar O nome Do Senhor Mesmo Tudo estando Desmoronando Mesmo Tudo estando Tanto errado Mas você Tem alegria Na alma Para abrir a boca E adorar Ao Senhor Porque Ele é tímido De ser adorado É mesmo No momento De luto Você abrir A sua boca E inventar A grandeza De Deus Adorar a Deus Não por aquilo Que Ele faz Mas por quem Ele é Pelo seu caráter E ter gostado Glória a Deus Ele é tímido De ser adorado Seja as coisas Estão certas Ou erradas Seja Nós passando Por momentos De mudanças Ou escassez Seja pela vida Ou pela morte Ele é tímido Ele é tímido Pelo bom Pelo bom Sobre a promessa Será que você É grato Pela saúde Que você tem Poucos Estão respirando A base De aparelhos Falando de oxigênio Mas ele te deu vida Ele te deu vida Ele te deu vida Então se esteja agradecido Adeus Desta manhã Aleluia Eu conheço Eu conheço A irmã chamada Lourdes Dizem que vai lá Sempre Crente A mulher vive A base De balão De oxigênio E quando eu vou levar A ceia para ela A casa da mulher Tomada Pela presença De Deus Por incrível Que pareça Ela teria motivos Para viver Uma vida triste Angustiada Mas quando nós Entramos na casa dela E ela nos salva Com a paz Do Senhor Com aquele sorriso Do rosto E nós perguntamos Para a doutor Leandro Lourdes Ela está tudo Ótimo Mas como pode Há tantos anos Com balão De oxigênio Às vezes Falta o ar Mesmo com balão De oxigênio Ela pensa Que vai manter Mas ela tem gratidão Na alma Ela sabe A quem serve Ela sabe Para onde está indo Por isso Que a vida dela É uma vida alegre Porque ela não serve A Deus Pelas suas benesses Pelos seus benefícios Ela serve A Deus E ele é E ele é Maravilhoso Glória 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 Agradeça Agradeça Pelo teu esposo Agradeça Pela tua mãe Agradeça Pela tua família Me escute Por favor Coroa Coroa De flores Não falam Eu louvo a Deus Pela vida Desta igreja Porque é sempre Honrar a vida Do pastor De Deus Pela esposa 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 Fazer paz Enquanto Estiver Vindo Não adianta Quando a sua mãe Morrer Você querer Comprar Uma coroa De flores Porque Coroas De flores Não falam Se é Paragasar Abrace Hoje Vem de hoje Peça Pesão Hoje Filhos Que não falam Com os pais Sogas Sogas Que vivem Aflitos Conjeitos E Descidência Pessoas Que estão Dentro da igreja Mas estão Brigados Não conseguem Liberar Perdão A vida É um sopro Eu não sei Se eu vou chegar Da minha casa Hoje Ao sair deste ponto A minha vida Pertence A Deus A quanto tempo Você não diz Para sua esposa Que você ama A quanto tempo Você não diz Para o seu esposo Que você ama Para os seus filhos A quanto tempo Você não reúne A sua família Em volta Em torno Da mesa Para conversar Para falar Das grandezas De Deus Uma vida Corrida Desentrada E você está Perdendo O seu maior patrimônio Diante dos teus olhos E a tua família Valorize Enquanto bem Abrace Enquanto bem Porque você não sabe O dia de amanhã É quando adianta chorar Então seja grato hoje Seja agradecido Por aquilo Que Deus te deu Oh glória Oh glória Oh bendito Seja o nome Senhor Talvez está dizendo E vou concluir No primeiro e último verso Neste salmo Que fala A cerca da vontade Da grandeza de Deus É algo que deve Proceder da alma Vem dizer adeus Com os lábios Sem alma e hipocrisia Jesus disse Em Mateus 15 Oito Este povo me honra Com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Pastoriano Nós podemos estar aqui Portuando a Deus Mas com a motivação Mas com a motivação errada O que te trouxe aqui Nesta manhã O que te moveu A estar aqui Nesta manhã Qual é a tua motivação Qual é a tua motivação Em estar neste lugar Tão maravilhoso É a presença de Deus Ou você deve cumprir Mais uma renda De culto de Santa Ceia Me diz tua sinceridade Se você veio aqui fazer isso Você perdeu o seu tempo Agora se você veio aqui Para se derramar No altar de Deus Para agradecer ao Senhor Por todos os seus benefícios Se você veio aqui Confido por Ele Se você veio aqui Por causa da grandeza dEle Reconhecendo Que você está vivo Que a sua família Está guardada Por causa da mão dEle Você ganha Com a motivação certa Porque Deus está Neste lugar E Ele É bom Caminho Para o final O Salmo 47 e 48 Conforta toda a criação Para o dever de louvar o Senhor Joga 1 verso 20 ao 22 Escute isso Joga Joga perdendo tudo Talvez no dia Deus permitiu que Satanás Tocasse em tudo Que Joga Possui Menos na sua alma Joga perde Os seus gatos Os seus cabelos Os seus bois Joga Mas isso não trouxe Nenhuma preocupação Para Joga Mas quando ele recebeu a notícia Que um vento Oriental Bateu nos quatro cantos Da sua casa Com todos Todos os seus filhos Morreram Joga perdeu A estrutura Os dez filhos De Joga Morreram Ele é tomado Por um sentimento De distância De angústia Só de perder um filho Para quem já perdeu É uma situação Muito complicada Desconfortável Agora você Serpultável Dez filhos E se não bastasse Joga passando Por essa situação A sua mulher Também tomada Pelas emoções Por não compreender O que não significava Para o patriarca Jó Ela chega para Jó E diz Jó Vai ficar sofrendo Jó Não basta nisso A alma de soco O teu Deus Se morre Ele olha para ela Alguém que está Com as emoções De lacerada Mas com a alma Viva Grato a Deus Ele responde Para ela Deveríamos Agradecer a Deus Somente pelos bens Que ele nos deu E não pelo mal Jó Ele rasga o cabelo Da sua cabeça Se mostra Quando todos pensam Que Jó Vai blasfemar Que Jó Vai treinar Sua alma Com sete chaves O inferno O inferno Nascido orquestra Dizendo que agora Jó É agradecido a Deus Mesmo no momento Da dor Jó Ele abre Os olhos O inferno O inferno O inferno Adore o teu bem, ele é Está disposto a adorar no sofrimento Está disposto a adorar no luto Está disposto a adorar com essas cicatrizes abertas Está disposto a adorar com estes traumas da tua alma Adore a Deus, independente da circunstância Adore ao Senhor, mesmo no momento de triste Mesmo no vale, porque no vale Ele te sustentará pelo momento que você oferece a Ele Jó permaneceu agradecido Mesmo sendo o solapado pelas piores arcuras da vida Jó permaneceu em mexica Intacto, preservando a sua alma A essência da gratidão Escute, seja grato independente das circunstâncias Ele é tudo, menos a presença de Deus Ele é tudo de mais valioso que nós possamos Jó estava destruído Mas a sua alma estava cheia de louvor e gratidão a Deus E eu conto agora Paulo e Silas Estão presos, depois de serem açoitados Estão machucados, feridos, fracos E sangrando Sobretudo Cheios de Deus Cheios de Deus Com o coração acesso Com a alma incandescente Cheia de oração e de louvor De cânticos espirituais a Deus Diz o texto Perto da meia-noite Paulo e Silas Sangrando Machucado Feito Quem sabe os presos não entendendo nada Mas eles começam a orar Eles começam a cantar Mesmo na situação Complicada Complicada Difícil Desconfortável Mas eles eram gratos a Deus Eles amavam a Deus Independente das circunstâncias Escute Está disposto a adorar a Deus Nestas circunstâncias Preso numa espécie de prisão existencial Machucado Ferido Fraco Sangrando Desempregado Doente Cris no casamento Cris com os filhos O verdadeiro Onde a volta de problemas Mas mesmo assim O mundo não nos compreende O inferno não entende nada Como nós conseguimos chegar a este lugar E mesmo passando por esse grande aval de problema Conseguimos levantar as nossas mãos Que abriu os nossos lábios Para adorar o nome do Senhor Mas o coração A nossa No mundo não compreende Com o coração Que a senhora está passando Pastor Tiogo Nós temos vida Para levantar as mãos E adorar a Deus Sem retentimento Sem mágoa Porque é digno de ser adorado Não dá para explicar É uma força maior que nos move É uma graça divina que nos envolve É a presença de um Deus Que nos completa Em nosso pleno vazio Mesmo assim você continua servindo E adorando a Deus Sendo gratuito Palmas a frente Escreve em 1ª Pesadão de 105,18 Sejam agradecidos em todas as circunstâncias Porque esta é a vontade de Deus para vós Em Cristo Jesus Nosso Senhor Em Romanos capítulo 8 Verso 32 Você conhece tanto quanto eu Que eu vou recitar Ele está cantando Romando para a Gratina De Roma Para ser decapitado Mas ele vai cantando Com o coração agradecido Cheio do Espírito Santo Que diremos pois Acerca destas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Mesmo diante da peste Da peste da bondez Das circunstâncias adversas Sobre todas estas coisas Somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus E nada nos separará do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Que está em Cristo Jesus E não tem argumentos sobre isso Que Ele está cantando Indo para a Gratina Para ser decapitado Mas Ele está indo Cantando Que diremos pois Acerca destas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Que fé e amor é esse Que Paulo esprime E eu termino Até onde nós iríamos Pelo amor de Cristo Reflito Até onde você é capaz de ir Pelo seu amor a Cristo Paulo foi morto Por amor a Cristo Seu ser divino O Filho de Deus O Salvador da humanidade A pessoa mais importante Para Paulo E para toda a humanidade Da história E eu concluo a minha fala Deixando esta pergunta no ar Até onde você é capaz de ir Pelo seu amor a Cristo Que Deus te dê graça Que Deus te abençoe Que Deus te fortaleça Maior do que as bênçãos É o doador das bênçãos Maior do que todos os milagres É o dono dos milagres Não inventam os valores Deus em primeiro lugar As demais coisas São consequências Agora é Deus Sirva a Deus com fidelidade E o demais Pode ficar tranquilo Que ele vai prover Ele vai frutar Ele tem frutado até hoje Então o que nós queremos fazer É nos mostrar diante dele Diante da tua soberania E sermos agradecidos Que Deus nos abençoe Aleluia Aleluia Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém. Deus promete para sempre exaltado. Agora suba essa canção dia. Para sempre exaltado é para sempre adorar. Glorando és pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Podemos acertar, podemos acertar Jesus Os irmãos ouvimos de Cristo, capítulo 12 Deus Ele traz uma ordenança E essa ordenança é uma celebração No livro de Números, capítulo 9 Ele dá essa ordenança Pra Moisés Pra que haja uma celebração E essa celebração Ela se chama peça Significa passagem Passar Mas não é apenas uma celebração Deus me pede pra Moisés Pra levantar um memorial Que seria um memorial? É algo que fica em nossas memórias Na memória do povo hebreu Pra que eles possam Puderem entender Quem eles foram Quem eram E pra onde iriam Quem eles eram Escravos Quem eles são Filhos do Deus eterno E pra onde vão Então, qual é a promessa? A promessa é Canaã Aleluia Uma terra Onde daria mel Essa venança Esse memorial Era feito em família Eles se reuniam E tinha um complemento Algo muito importante Que não poderia faltar na mesa Esse complemento Era o carneiro E o carneiro Sem infinito Simboliza O sacrifício É tão bonito O que Deus vai dizer A história vai dizer Que se de repente A família era pequena Se junte com teu vizinho Chame teu vizinho Tanto a família Não tem condição Chame aquele Que não tem condição Pra que houvesse Uma celebração Em família Mas o carneiro Não poderia faltar na mesa Jesus também Na última ceia Ele reúne os discípulos O texto não relata Mas ele tinha também Carneiro Aquela celebração Mas o que me chama A questão da história É que naquele dia Jesus muda Toda a liturgia Daquela celebração Porque os discípulos Eles sabiam Para o que era a liturgia Mas aquele dia Jesus começou a falar Sobre ele mesmo Ele começou a falar Eu vou ser emulado Eu vou ser sacrificado Eu vou ser entregue Acredito que os discípulos Um olhou para o outro Vamos lá Que ele esqueceu Que nesse momento Ele teria que falar Sobre essa celebração Teria que falar Sobre o povo hebreu Mas naquele momento Jesus também Estava mostrando Para os seus discípulos E deixando também Para nós hoje Para que nós Temos que entender Da onde saímos Quem somos E para onde vamos Também éramos escravizados Somos filhos de Deus Encontrados com sangue E a promessa Que ele nos deixa É também Um dia Ir para cada ano Jesus morreu Na paz E também Ele foi sacrificado Como um cordeiro Para que eu e você Hoje Pudessem entender Que a nossa promessa Irá se cumprir Porque ela foi paga Esse momento Também é memorial Eu acho interessante Que ao longo do tempo Ao longo do tempo Parece que as coisas Vão perdendo As suas decências Vão perdendo A sua força Porque eu lembro Quando era pequeno Nas celebrações De ser Eu lembro que As pessoas Ô Rodinho Não iam Não iam nos cultos Ficavam meio que Quero se aparecer no culto Mas no dia de ser Eu estava lá presente No dia de ser Eu tinha que as pessoas Se apresentavam Com seus olhos roupas Eu não lembro disso Quando era pequeno Eu lembro que O culto de ser Eu era pequeno Quem estava nos primeiros Quantos? E os diálogos Ficavam de novo Na gente Criança Se oferece barulho Iam puxar pela orelha Eu já fui puxando Por orelha Algumas vezes E olha agora quietinho Não fazia muito barulho Sabrão Você viu aí Eu vou cuidando Não é? É É Mas o livro vai passando Parece que as coisas Estão perdendo a sua essência Eles não dão mais importância A esse memorial Mas dá bem que existe Remanescência O povo ainda não se acabou E daqui vai levar em gerações Porque é importante Nós lembrarmos Da onde Cristo nos tirou Quem nós todos E para onde nós vamos E se você tem que Guardar tempo Tinha essa promessa Isso é o teu memorial É O momento É nos lembrar De Cristo Um dia Ele foi morto por mim Um dia Ele entregou por mim E por você Mas ele ressuscitou E vai buscar A igreja Vai Bom dia Estaremos celebrando A ceia do Senhor A festa Do Senhor Da glória Em meio A anjos Serapins E tervinas Mas o mais importante O primordial Vai estar presente Que é Jesus Cristo Na tua glória Na tua majestade E perante Essa graça Essa glória Vamos celebrar A ceia do Senhor Jesus Dizer Santo 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 Graças a Deus Aleluia Jesus ensina E muda toda A liturgia Mas não para Para mim Porque o texto Que nós levas É o texto Que Paulo escreveu Aí como diz Da mesma forma Que eu recebi De Deus Da mesma forma Que eu recebi Do Espírito Santo Da mesma forma Eu vou continuar Para ele se pegar Mas não vou parar Aí ele começa A ensinar No livro de polícia Olha O instrumento de celebração Não é o momento De você se embriadar Não é o momento De você comer Mais com os outros Não É o momento De você se examinar É o momento De você esperar Um pelos outros Ele começa a ensinar O povo Sabe por quê? Porque naquele período O meu bem Estava perdendo Estava perdendo Todo o segmento Que Cristo tinha deixado Estava vindo Uma bagunça Então o Paulo Ele vem Falando Não, espera aí Eu vou ensinar Vocês de novo Vocês esqueceram O que é Então, espera aí Eu recebi Vamos agradecer Agora Para o subjunto Escrevido O sangue de Cristo Que meu irmão É o corpo De Deus Como Meu pai disse Que o vinho É a alegria Deus Ele quer dar A alegria Amém 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 A tua alegria Dentro do nosso ser Da nossa alma Deus Em cada um Senhor Jesus Vem te tomar Cada dia Amém Os olhos fechados Linda O Senhor O Senhor Vai dar graça Pelo pão Senhor Jesus Nesta vida Nós te damos graça Senhor Por essa pão Que representava Teu corpo Que foi nasgrado Para o Senhor Pelos nossos pecados E o Senhor Ele não é de Jesus Cara Amém Elas vão passar A servir você E conforme você Pegar o pão E o vinho Você se coloca de pé Amém 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 Os pão Os pão Amém Amém Vai escutando de pé Vai dar graça A Deus Adorando ao Senhor Jesus Amém 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 Te amei e não vai morrer O que vai ser o meu e o que pensa O reino dos céus É ser dado o mundo quando está Sem picar e ouvir o amor Em adoração Já vem e não vai o nome meu Senhor, eu sei Senhor, eu sei É o teu amor É o teu amor Senhor, eu sei Senhor, eu sei É o teu amor É o teu amor Entre nós, o poder de vencer O reino dos céus É sentado no mundo quando está Sem picar e ouvir o amor E adoração Que amei e não vai morrer Senhor, eu sei Senhor, eu sei É o teu amor É o teu amor Senhor, eu sei Senhor, eu sei É o teu amor É o teu amor É o teu amor É o teu amor Todo o teu amor, não há o que fazer, pra perecer, todo o teu amor. Não há o que fazer, pra perecer, todo o teu amor, não há o que fazer, pra perecer, todo o teu amor. Não há o que fazer, pra perecer, todo o teu amor, não há o que fazer, pra perecer, todo o teu amor. Pra perecer, pra perecer, todo o teu amor, não há o que fazer, pra perecer, todo o teu amor. Não há o que fazer, pra perecer, todo o teu amor. Não há o que fazer, pra perecer, todo o teu amor, não há o que fazer, pra perecer, todo o teu amor. Não há o que fazer, pra perecer, todo o teu amor. Não há o que fazer, pra perecer. Não há o que fazer, pra perecer. Não há o que fazer, pra perecer. Não há o que fazer, pra perecer.